A semana começou e a tropa vai partir Na pista nós temos nave e no mar tem jet ski Segunda-feira o bagulho é doido Separa os camarotes porque tamo aí de novo E porque lá as paradas são chiques Vamos pro Rei do Batalhau ou então pro Barra Music É terça-feira eu vou dizer como é que é Vou pegar a hand e ouve que é dia dela dar rolé Tem duas opções, convoco a novinha e ela faz um palpite Vamos, vamos, vamos para o Free ou vamos para o Vip Pra quarta-feira, um dia diferenciado Vou pra lá pra escutar rap porque eu curto pra caralho Quinta-feira já pode avisar o garçom que a tropa tá chegando Em troca das ervas eu quero muito Xandão É sexta-feira, vê se não entra em choque É dia de um camaro, curte um olimpô, vem quem pode Sabadão, eu fico de patrão Eu viajo lá pra Bruca e pra fortalecer os irmãos E no domingão tem o jogo do Mengão Mas eu já vou falar pra tu Pra encerrar do jeito certo eu curto a 0-21 Essa é a semana maluca Ouça bem o que eu tô te falando Se tu tem, tu curte se não tem Fica almejando Se tu tem, tu curte se não tem Essa é a semana maluca Ouça bem o que eu tô te falando Se tu tem, tu curte se não tem Fica almejando Se tu tem, tu curte se não tem Fica almejando É semana maluca, neguinho Tá ligado A semana começou e a tropa vai partir Na pista nós temos nave e no mar tem jet ski Segunda-feira, o bagulho é doido Separa os camarotes porque tamo aí de novo E porque lá, as paradas são chiques Vamo pro Rei do Batalhau Ou então pro Barra Music É terça-feira, eu vou dizer como é que é Vou pegar a Rande e ouve que é dia dela dar rolé Tem duas opções, convoco a novinha E ela faz um palpite Vamos, vamos, vamos para o frio Ou vamos para o viro Pra quarta-feira, um dia diferenciado Vou pra lá pra escutar rap Porque eu curto pra caralho Quinta-feira já pode avisar o garçom Que a tropa tá chegando Em troca das ervas eu quero muito o Xandão É sexta-feira, vê se não entra em choque É dia de um camaro, curte um olimpô Vem quem pode É semana maluca, ouça bem o que eu tô te falando Se tu tem, tu curte Se não tem, fica almejando Se tu tem, tu curte Se não tem, fica almejando É semana maluca, neguinho Ha, tá ligado Se tu tem, fica almejando Se tu tem, fica almejando Tchau, tchau.